A gente estava falando sobre esse caso e nós vamos trazer essa situação para vocês. Olha na tela aqui a hora da confusão. Isso aqui era 3h30 da madrugada, tá? A confusão não começou aqui não, teria começado lá dentro da boate. Uma modelo de 24 anos, ela denunciou que apanhou de várias mulheres na porta dessa boate ali no setor marista. E toda a confusão começou porque a modelo disse que uma amiga pediu uma cadeira no camarote ao lado. Indignado com a situação e sentindo muitas dores, a jovem cobra justiça. Quem mostra pra gente é Marcelo Vidal. Põe na tela. Rosto inchado e muitos hematomas pelo corpo. Esta mulher que não quer se identificar conta que ainda sente muitas dores, mas que a revolta é ainda maior. Eu vou levando, né? Mas o que eu senti na hora, o que eu tô levando... Uma cadeira emprestada. Uma das mulheres resolveu emprestar. Só que logo depois, outras vieram querendo pegar a cadeira de volta. Foi aí que a discussão começou. Elas vieram com agressividade pra cima de mim, falando que não ia dar a cadeira, por conta que ela pagou 700 reais no combo. E eu falei, mas então tudo bem. Então pega a cadeira, peguei a cadeira, pedi pra minha amiga sair da cadeira, empurrei a cadeira e falei que eu não queria mais a cadeira. Ela alterou a voz comigo, eu também alterei a voz com ela. E quando eu alterei a voz com ela, ela foi jogar a bebida na minha cara. A mulher conta que depois da briga, ficou na boate por mais algumas horas. Já de madrugada, na hora de ir embora, estava sozinha do lado de fora. Os dois casais de amigos já haviam saído. Foi quando uma nova briga começou. Minha amiga estacionou o carro um pouco longe da boate, ela disse que iria buscar o carro, e eu fiquei lá na porta da boate esperando ela chegar. Eu, mas um segurança atrás. E quando eu olhei pra frente, eu vi aquele tanto de gente pra cima de mim, me xingando, e já foram diretamente pra cima de mim, querendo me bater. Aí, novamente, puxaram meu cabelo, a outra puxou também, me derrubaram no chão. Este vídeo mostra parte da confusão, já do lado de fora da boate, no setor marista. Depois da confusão toda, a mulher foi até uma delegacia e registrou um boletim de ocorrência. De lá, ela foi encaminhada para o Instituto Médico Legal, onde passou por exames de corpo de delito. Não foi detectada nenhuma fratura, mas agora, ela disse que vai lutar por justiça. O advogado das supostas agressoras falou sobre o caso. Ele admite que houve agressão física, mas por ambas as partes. Então, a gente foi até o Distrito Policial, fizemos também um corpo de delito, na qual demonstrou que teve uma lesão corporal recíproca, inclusive duas que estão sendo citadas no TCO não teve envolvimento algum. Uma delas foi que acionou a Polícia Militar. A defesa tem como demonstrar isso através do RAI, que vai ser juntado também nesse TCO. E a defesa, durante a perseguição penal, vai demonstrar ali a inocência das nossas constituintes.